Hoje, no Jornal das Oito, Paulo Portas é convidado TVI para fazer a análise ao referendo do Reino Unido sobre a continuidade na União Europeia. Em córnea aberta, a confiança e o investimento deslocalizam-se num segundo. As consequências políticas para a Europa, os riscos para Portugal. Paulo Portas tem a palavra. Hoje, no Jornal das Oito.